E vamos dissecar o teaser do novo filme do Quarteto Fantástico. Antes de começar eu preciso dizer que ansiosamente espero que este filme seja melhor do que todos os outros filmes dos X-Men juntos. Eu espero mesmo. Cenas aleatórias, cidades, montanhas, espaço, até o carro do Jon Storm passar por uma plantação. A voz do Doutor Franklin Storm, pai de Jon e Sue Storm, que narra como chegamos tão longe. Seres humanos têm um desejo imensurável pela descoberta, pela invenção, pela construção. Surge a invenção de alguns moleques. O diretor Josh Trank disse que sempre quis contar a história de um jovem Reed Richards. Sai da garagem e vai para um laboratório, as pessoas estão dentro de um aparato tecnológico rudimentar. Aparato que vai levar esse povo todo pra zona negativa. Do estúdio que trouxe para vocês, X-Men, Dias de um Futuro Esquecido e todos os outros filmes ruins dos X-Men. E os dois primeiros filmes do Quarteto Fantástico. Como se isso fosse uma coisa boa, né? Uma mesa cheia de generais. Esboços da máquina de Reed Richards projetada numa tela. Nosso futuro depende de nós nos aprofundarmos nessas ideias. Aparece Reed Richards, Miles Teller. Ele explora o galpão. Parece que ele conseguiu que seu projeto fosse financiado pelo governo. Nossa responsabilidade. Substorm, Kate Mara, em uma sala do governo com os cabelos escuros. Seria uma cena adiantada em que ela pinta o cabelo pra se infiltrar? E a internet entrou em polvorosa com essa cena. O IP que surge bem pequenininho ali naquele canto, 2321190125, é o IP da Latveria, segundo Wikipedia, Terra do Doutor Destino. Nas telas ali parece que os computadores procuram por alguma coisa. Notem que eles encontraram alguma coisa na região de São Paulo, no Brasil. Isso está nos ombros das gerações que virão. Ben Green, o ator Jamie Bell, não é um cara da ciência, então ele aparece jogando Baseball. Johnny Stone, Michael B. Jordan e o seu carro novamente. E depois ele faz todo um olhar perdido. Cena dramática de quem coloca o capacete pra começar a sua missão. Percebam que 5 pessoas entram no aparelho criado por Richards. E ele está muito mais avançado do que tinha sido mostrado antes no teaser. E aí vemos o rosto do ator que vai fazer o papel de Franklin Richards, que é uma espécie de Morgan Freeman genérico. Aliás, tem dois atores de House of Cards em Quarteto Fantástico. Daqui a pouco aparece também o Kevin Spacey. Raios. Reed Richards de óculos. Não dava pra colocar uma lente nos olhos do cara, não. Ele tinha que estar de óculos, capacete de óculos. Não combina essa porra. Ligam a máquina. Aparecem generais marchando pesadamente até um local guardado por soldados fortemente armados. E aparece a sua Storm loira. Fogo ao fundo. Um personagem se arrasta. Aposto meus de real que é Victor Domachev. Não exatamente aquele blogueiro que a internet estava esperando. Um avião do exército. Reed Richards em uma roupa diferente. Seria o surgimento do coisa a cena mais comentada do teaser? Sue Storm em uma cena dramática com seu irmão adotivo. John Storm aparece e pega fogo. Há sacrifícios e consequências. Aí uma explosão no centro de uma cidade. E nossos exploradores na zona negativa. E aparece um vilão explodindo as pessoas. Será que é o Doutor Destino? E o tocha humano em chamas contra o escudo da mulher invisível. E o senhor fantástico se esticando pela primeira vez. E provavelmente o vilão numa maca fala pra Richard Richards. Prepare-se para o que está por vir. O que está por vir? As respostas. Nossos quatro heróis na zona negativa. Uma energia sobe. Essa imagem me lembrou a imagem de Halo 3. Raios subindo. São uma imagem genérica na cultura pop. Todo mundo usa. Não é assim uma grande novidade. E nessa cena o Coisa está sem as calças. Essa sim a cena mais comentada na internet. Vem assistir ao Coisa sem calças. Em iMacs. Em 3D real. Só posso dizer que esse teaser da Fox mostra como a Marvel. Mima gente nos seus teasers. Enquanto a Fox mostra muita coisa, a Marvel trabalha com a completa falta de visão. Eu perdi algum detalhe importante do trailer? Deixe sua resposta nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Você curtiu esse vídeo? Você curte o canal do Nerd Rabugento? Então inscreva-se no canal do Nerd Rabugento. Siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Faça parte do Exército dos Rabugentos e ajude a espalhar este vídeo para o máximo de pessoas que você conhece. Spam Rabugento. Se o Doutor Destino é um hacker blogueiro no novo filme do Quarteto, então eu também posso ser um super vilão. Doutor Rabugento. helluuhahahahahahahahahaha I have enough for another shot than a sword... Bye yaaah